Olá pessoal, bom dia, retornando novamente aqui para mais uma semana de estudos, hoje vou dar continuação aqui nas aulas para quem está se preparando para a P4S com editores de texto, falaremos hoje um pouco sobre o item cabeçalho e rodapé do grupo Inserir, mas peço para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, curta esse vídeo e assista ele até o final, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês coloquem aqui nos comentários aqui abaixo, tá bom? Então vamos ao vídeo. Olá pessoal, retornando para mais uma aula, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cabeçalho e rodapé, assim por data e hora, que é o item que tem dentro da guia Inserir, tá bom? E aí assim, o que seria o cabeçalho e rodapé, gente? O cabeçalho fica posicionado na parte superior da página, tá? E o rodapé fica na parte inferior da página, então o Word reserva uma parte das margens da folha para que seja inserido esse cabeçalho e esse rodapé, tá? Não necessariamente se você colocar o cabeçalho precisa colocar um rodapé, porém, se você colocar um cabeçalho ou um rodapé, ele fica repetido em todas as páginas e ele se repete, é automático. Então se eu tiver dez páginas, colocar o cabeçalho na primeira, ele vai se repetir nas outras novas, tá bom? Ó, pra acessar essa opção do cabeçalho e rodapé, nós vamos ir através da guia Inserir, do grupo cabeçalho e rodapé, tá? Lá nós vamos encontrar três opções, cabeçalho, rodapé e número de páginas, tá? Vou mostrar aqui, tá certo? Ó, então quando eu venho aqui em Inserir, eu tenho aqui ó, o grupo cabeçalho e rodapé em que ele tem, o cabeçalho, o rodapé e o número de páginas, tá certo? Quando eu clico em cabeçalho, o Word disponibiliza algumas opções de caixa, né? Para que você possa digitar um texto, então quando você clica lá em cabeçalho, ele vai te dar opções de pré-definição, né? Então ele tem lá o modelo em branco, modelo em branco com três columnas, alfabeto, animação, certo? E aí vai depender do tipo de trabalho que você estiver desenvolvendo, ou para concurso público, o que vale, geralmente sempre é um em branco, tá? É como chegar até ele, tá? Então ao clicar em editar cabeçalho, ou edita o canal do cabeçalho, né? Na barra superior passa a ter comando já alterado o cabeçalho, vamos já fazer isso daí. E aparece um retângulo pontilhado, né? Como vocês estão vendo na imagem do cabeçalho, tá? Então eu cliquei em inserir, aparece esse retângulo aqui, ó, e eu posso fazer o que eu quiser dentro desse cabeçalho, tá? Tudo que for inserido no cabeçalho será mostrado em todas as páginas, como já foi falado no começo, né? Com exceção se você definiu seções diferentes nas páginas, né? Porque eu posso pegar aqui na guia de exalto, na guia de contexto, eu posso fazer a alteração, ó, primeira página diferente, diferente em páginas, páginas ímpares, mostrado, tá vendo aqui, ó, tem opções que você pode fazer a alteração, tá? Dentro da página. Então, vamos só dar uma olhadinha lá. Então aqui, tá certo? Então quando eu mando cabeçalho, eu mando inserir, só abrir, aqui, E eu mando inserir, ó, aqui, ó, Pronto, tá aparecendo uma linha pontilhada, tá? E vão reparar que eu tenho aqui, ó, uma guia de contexto design. E aí eu posso fazer as alterações, assim como também posso, ó, inserir novamente cabeçalho, rodapé, número de páginas, dá até algumas outras opções aqui, ó, ir para o cabeçalho, ir para a rodapé, anterior, bem próximo, né? Distanciamento do cabeçalho, ó, da borda da página até o início do cabeçalho, da borda da página até o rodapé, tá? E aí aqui, ó, se eu inserir aqui, por exemplo, Marcos Ambrósio, tá? Inserir, fechei, ó. Se eu inserir uma nova página, ó lá, inserir, aparece para mim, né, o cabeçalho nessa nova página automática, ó lá, segunda página. Então, isso já é uma coisa natural do próprio, do próprio cabeçalho, tá bom? Então, vamos dar um prosseguimento. Ó, ao aplicar número de páginas automaticamente em seu cabeçalho, basta clicar em número de página, né? Apenas tome cuidado para escolher o início da página, né? Se optar por fim da página, ele aplicará o número na página do rodapé. Então, aqui, gente, para colocar o número de página, também não tem muito segredo, tá? Então, por exemplo, eu vou retirar aqui o meu nome e vou colocar aqui, ó, inserir, número de página, e eu escolho, ó, início da página, fica no cabeçalho, fim da página, fica no rodapé, margens da página, você pode escolher, né, tipo de margem, dependendo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, início da página, lado direito, né, de acordo com a regra da BNT, ó, automaticamente ele colocou o número 2, porque eu estou na página número 2, tá? Ali, ó, fica o número 1 na primeira página, porque eu estou na página número 1, tá? Isso aqui é uma forma automática de você atribuir, tá bom? Você também pode, ó, podemos também aplicar a cabeçalho e o rodapé diferente em um documento, basta, né, a gente quebrar uma sessão, né, e marcar, né, a opção vincular com a anterior. Eu posso desvincular, e aí eu posso fazer essa queda, mas isso aí nós vamos ver mais na frente em questões de quebrar dentro do layout de impressão, tá bom? E, né, pra gente dar, finalizar aqui essa aula, eu tenho também o item data e hora, né, que simplesmente, gente, ele insere a data e a hora que está no sistema do seu computador, tá? É isso aí automático, tá bom? Tá bom, gente, ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu documento do Word, tá? Aqui, ó, meu documento do Word aberto, e, ó, então, aqui, meu cursor vai estar piscando aqui, ó. Então, se eu vir aqui, ó, e inserir, né, a data e a hora, também aqui, ó, data e hora do sistema, prestem atenção aqui embaixo, é 11, 8, 5 e 7 de 2021. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar uma caixa, eu escolho o formato que eu quero, então, eu vou botar, deixa só a data, tá? Ok, olha lá, ele bota automaticamente a data que está no sistema, tá? Ah, eu quero colocar a hora. Então, você clica em data e hora, coloca a hora, escolhe e ok, e bota a hora com a hora no sistema, tá bom? E, gente, a gente vem chegando ao final desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, vocês se coloquem aqui embaixo nos comentários, tá bom? E eu encerro com essa frase, ó. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz, tá bom? Quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, ative as notificações, né, compartilhe este vídeo, curta, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, tá certo? A gente se encontra na próxima aula, que é na quarta-feira pela manhã, tá bom? Um abraço e até mais.